A gente começa essa edição com um alerta. De herói, o álcool em gel pode virar um vilão dentro de casa durante essa pandemia. Centros de tratamento de queimados relatam um aumento no número de acidentes com o produto, que na concentração de 70% é ainda mais perigoso. Foi só um descuido e por pouco o pequeno Bento, de apenas 5 anos, não perdeu a visão. Segundo a mãe, o menino passou álcool em gel nos olhos. Teve que ser sedado para a limpeza da córnea. Ficou internado, mas hoje já está curado. Dá muito! Quase pegou fogo no meu olho. Um produto símbolo do combate ao novo coronavírus em todo o mundo pode ser um grande vilão dentro de casa, para as crianças mais desatentas. O álcool em gel 70% para higienizar as mãos tem feito novas vítimas a cada dia. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, desde 20 de março, 445 pessoas de 19 estados foram internadas com queimaduras relacionadas ao produto na forma gel ou líquida. A córnea tem cinco camadas e a camada mais superficial é o epitélio. E a córnea é um dos tecidos mais enervados do nosso corpo. Então, se tira essa camada, que é epitelial, que é a mais superficial, forma-se uma úlcera e é altamente doloroso. E pode ser uma porta de uma infecção ocular mais grave. Um fato que chama a atenção é que, antes da pandemia, não existiam números oficiais de acidentes domésticos envolvendo exclusivamente álcool em gel. Desde 2002, a venda do produto em embalagens maiores, como um litro, por exemplo, era proibida e a mudança veio com a pandemia. E esse, ao alcance das crianças, pode ser muito perigoso. A Heloísa, mãe do Daniel, de cinco anos, e da Liz, de três, já teve experiência com isso. Já aconteceu, sim, é um acidente de ela passar o produto no rosto, chorar, ficar vermelho o olho. E, graças a Deus, não foi nada grave. Mas hoje já está mais atenta. Eu sempre coloco todos os produtos que eu acho que pode machucar, eu coloco em cima do armário. Por mais que o produto seja para higienizar as mãos, o oftalmologista aconselha que álcool em gel deve ser usado apenas fora de casa pelas crianças. A higiene das mãos, lavando com sabão, é muito melhor do que esse produto. O álcool em gel, realmente, a gente deve usar no ambiente externo à nossa residência.